Pois é, gente, para essas pessoas que não respeitam distanciamento social, isolamento social necessário, medidas necessárias para conter o avanço da Covid, é que tem fiscalização. E aqui em Três Lagos a fiscalização tem sido forte, tem sido intensificada, a gente tem visto promotor, gente, para as ruas da cidade, para orientar a população. Onde já se viu isso? Com tanta campanha, há um ano a gente falando isso, polícia tendo que ir para a rua, promotor tendo que ir para a rua, secretário tendo que ir para a rua para orientar as pessoas. Olha, você não pode estar nas ruas uma hora dessa, olha, seu estabelecimento precisa estar fechado, olha, não pode haver aglomeração. A gente tem falado aqui que não tem leito, gente, as pessoas estão nos corredores aguardando por vagas, as pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de vaga em todo o Brasil. E não é uma questão do Brasil, não, é no mundo, gente, nós vivemos uma pandemia, infelizmente tem pessoas que ainda parece que não leva a coisa a sério, basta ver o índice de isolamento social. Sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com o promotor de justiça, doutor Moisés Casarotto, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Há um ano a gente tem conversado com o promotor justamente sobre isso e pedindo a colaboração da população. Infelizmente a gente vê que nem todas as pessoas colaboram, né, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Agradeço pelo espaço para começar novamente com a sua audiência e com você também sobre esse fato, nós estamos há um ano, né? Então não falta informação, falta atitude de todos que nos ouvem, que nos veem, que tenham amigos e a cidade inteira de Três Lagos, como outras do Mato Grosso do Sul, a gente vê uma falta de consciência coletiva, de responsabilidade, própria humanidade, sabendo que nós estamos com todos os leitos lotados, hospital público e privado. E pior, não é só em Três Lagos, é um estado inteiro. Então, faltando leito aqui, nós vamos ter para mandar para Campo Grande, que é a nossa referência, ou para doaiados, todos estão lotados. Então as pessoas vão começar a fazer filas, né, para UTIs e outros leitos e poderão morrer por falta de oxigênio. E se as pessoas, se não se sensibilizam com isso, isso não tem a ver com economia, com outras coisas, nós temos a ver com a humanidade de pessoas morrendo. Pode ser um... tem pessoas que não acreditam só quando tocar direto na sua família, uma pessoa muito próxima para ela acreditar. Qualquer pessoa que duvida disso, vai no hospital, entra lá, tá lá os leitos lotados, né? E aí tem muitos ainda, de forma até bastante ignorante, né, que falam, ah, nada foi feito, não se prepara. Claro que se preparamos, tanto é que nós, antigamente, Três Lagos, tinha até 10 leitos de UTI. Continua tendo os 10 e tem mais 20. E viemos abrindo mais 10, 30. Então nós quadriplicamos os leitos e mesmo assim não resolveu por quê. Porque não adianta mandar leito, pode botar mais 10, mais 50, mais 100, vai lotar ao mesmo tempo e vai morrer gente. Porque importa é a atitude da população. Se nós não usamos uma atitude, é um vírus, e agora essa nova cepa é muito mais rápida, mais agressiva, contamina mais rápido, e pega pessoas jovens, né? Semana passada, nossa média de idade estava 50 e poucos anos. Só tínhamos uma acima de 70 anos, porque, né, além dos mais idosos se cuidarem mais, também tem a vacinação, que mostra que é outro fator preponderante. Mas a população jovem que trabalha, que sai, precisa se cuidar mais, né? Ninguém está impedindo de trabalhar, ninguém falou em lockdown, nunca falamos aqui em lockdown. Nós não fechamos lockdown, é quando ninguém pode sair para fazer nada, só fica essencial. Nós não falamos, não fizemos, nem se entra em discussão lockdown, nós não fizemos isso aqui. Nós só estamos, feito aqui no nosso município, no estado, algumas restrições mínimas, né? Em algumas situações, e mesmo assim a população ainda critica. Só que assim, ou a gente faz, ou pessoas mais morrem, ou a gente reduz um pouco. Então, é um equilíbrio muito difícil, uma decisão muito difícil. O governador tomou a decisão, estamos fazendo cumprir com fiscalização, sim, porque tem pessoas, infelizmente, que não acreditam numa situação tão grave como essa. Pois é, a gente até vê algumas pessoas criticando, né, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. O comitê, ele é formado por diversos segmentos da sociedade, né, representa vários segmentos. E, na verdade, doutor, algumas medidas precisam ser tomadas por conta dessas pessoas que não cumprem, que não respeitam, às vezes, por causa de um, o outro é penalizado, né? Uma boa parte da população é de bem, ela ajuda, né, colabora, mas uma pequena parte ela também é que faz esse tumulto, que desestabiliza, que desorganiza, que critica. Mas, na verdade, ele mesmo vai se prejudicar, porque a gente aqui está trabalhando há mais de um ano. Primeiro que o comitê não é o decisivo, o comitê é deliberativo, ele apenas orienta decisões do poder público. Então, quem tomou a decisão é o prefeito de Três Lagoas e o governador do estado. O governador, ele olha o estado inteiro, o prefeito olha essa realidade daqui. Então, o comitê é para ouvir a sociedade, é um fórum democrático, de várias pessoas que estão envolvidas e que, por mais de um ano, tanto é verdade que funciona, que a gente é, dentro de um ano, Três Lagoas é uma cidade que mais conseguiu manter as coisas abertas, né? Ou seja, funcionou. Porque não existe saúde sem economia, não existe economia sem saúde. Basta olhar Minas Gerais, São Paulo, agora o Rio Grande do Sul, Paraná, todos estão fechando muito mais coisas. Nós estamos com uma restaura ainda mínima, né? Então, assim, a gente sempre olhou o lado econômico, porque a gente sabe o importante das pessoas trabalhar e conviver. Ninguém está pronta, fica em casa para não trabalhar. Fica em casa para não ir aglomerar, para não fazer festa, porque as empresas estão cuidando. A grande maioria das empresas estão usando massa, estão cuidando dos seus empregados. As grandes empresas têm uma série de medidas, né? De aferta de temperatura, de corpo clínico interno, de controle, né? Só que as pessoas estão facilitando no seu lazer, estão facilitando na entrada em algumas outras lojas. Então, a gente tem que cuidar de dia e de noite. Pois é, e é importante a gente falar sobre essa questão do comitê, que tanto a Prefeitura de Três Lagos acata, acaba acatando a decisão do comitê, porque ele é formado por diversos representantes da sociedade. A maioria opina ali, né? Então, prevalece a opinião da maioria. E por parte do governo do Estado também. Tem um comitê estadual. Tem um comitê estadual que é formado também por pessoas técnicas. O bacana disso tudo, interessante, é que tanto aqui em Três Lagos, o município, quanto o Estado, estão seguindo recomendações técnicas, que é o que deveria ter sido seguido no Brasil de um modo geral, não questão política. Aqui, não, a gente está em visto que medidas são adotadas quando a situação se agrava, né? Perfeito, isso é uma boa observação. Aqui, o comitê, a política, na verdade, tem pessoas de todos os setores da sociedade, desde que está lá no Ministério Público, a Defensoria, Sindicato do Comércio, dos Trabalhadores, Associação Comercial, a Brasel, de vários restaurantes que está lá representada, igrejas, nossa, hospital, a saúde do município, né? Uma série de pessoas que realmente pensam, e o melhor, a gente até pode errar, naturalmente, mas a gente pode errar como qualquer ser humano, mas é no intuito de acertar. E como você bem falou, é indicado ao governo municipal, e em ambos os Estados Unidos tem outro comitê que trata disso, é medidas que ele vai tomar. Agora, a decisão é do gestor. Tanto é verdade que agora, recentemente, situações emergenciais, o prefeito tem que decidir. Então, nós tínhamos deliberado no comitê que as escolas não permaneceram abertas, mas pelo andar da carruagem que aconteceu, né? O prefeito, junto com os secretários que estão acompanhando a situação, muito afastamento na saúde, estava difícil para cumprir o plano. Ele mesmo suspendeu, e está correto. Quando você tem uma situação emergencial como agora, o prefeito ontem decidiu da suspensão das aulas presenciais por 15 dias, medida correta, considerando que tem mais de 100 servidores da educação afastados que vão testar, talvez vai dar muito pouco positivo, mas isso aí dá uma demanda, porque aí você não consegue entender bem nas escolas. Então, assim, é um conjunto de atividades e todo mundo empenhado em acertar. A gente quer que a economia funcione e quer que a saúde funcione, mas a saúde tem que funcionar, as pessoas não podem morrer em filas, né? Mas isso é por quê? Porque parte da população ou não acredita, aí tem algumas coisas, pessoas, por exemplo, que não querem vacinar, é um absurdo, né? O mundo todo vacinando as pessoas, os países saindo melhor da economia vacinando. Então, tem gente que não quer vacinar, tem gente que não quer usar máscara, tem gente que usa máscara no queixo, né? Eu referi aqui, vou repetir, a gente foi na Lagoa no final de semana e passamos, né? Eu estava junto, polícia, secretaria, passamos, 90% estava sem máscara. Ah, mas o Air Livre, não, meu amigo, você está num local que está cheio de gente, passando contato múltiplos, né? Custa fazer isso, né? Primeiro que já dá para ir em lugares menos que tem menos gente, né? Ou se não, usa máscara. Esse é um exemplo de humanidade, solidariedade. É praticamente um ato, assim, de desconsideração de tudo o que está acontecendo, né? Pois é, doutor, até ontem, inclusive, teve uma funcionária do comércio, que até me enviou um vídeo, ela está falando, gente, a gente está tomando todas as medidas, o comércio, às vezes, sendo penalizado, porque, infelizmente, a gente entende a situação também do comércio, sabe a importância do comércio estar aberto? É claro que com todas as medidas de segurança, dentro do horário estabelecido, por outro lado, a gente vê pessoas indo para os ranchos, fazendo festas, aqui na cidade mesmo, nos clubes, aglomerações, eu recebi um vídeo ontem, eu fiquei assim, abismada, como que as pessoas estão fazendo festas, se aglomerando, dançando lá, bebendo, com as pessoas morrendo nas filas, assim, por volta de leitos? E aí, importante essa é a tua colocação, realmente, a maior parte do comércio, das igrejas cumprem, mas uma parcela não cumpre, nós temos sim uma parcela de empresários que resistem, né? Esses dias temos que o Ministério do Rio tentar com uma ação para fazer um show aqui em Três Lagoas. Pois é. Assim como outras situações, a gente chega num local, qualquer pessoa que chega num local, vê lá naquele local, sem máscara, com a máscara abaixada, então não é assim que todo mundo cumpre do comércio, então tem sim um pequeno setor do comércio que tem que se policiar mais, né? E também outra coisa, e esse setor do comércio, a indústria, todos eles, também tem menos de lazer, então às vezes o comerciante cumpre tudo certinho na sua loja, né? Tudo bem, certinho. Só que final de semana, ele tem um rancho, ele vai lá, chama os amigos, então ele não está fazendo certo. Exato. E provavelmente é os que mais gritam, é os que mais reclamam, inclusive, né? Então a gente tem que cuidar muito para perceber que a gente tem que ter atitudes corretas na atividade comercial e também na sua vida privada, né? Então a gente tem sim acompanhado, a gente prendeu, por exemplo, no final de semana, no domingo, mais de 15 pessoas por estar descomprindo, né? O toque de recolher, sem modificativo. A pessoa pode ir na rua, se for por trabalho, por uma emergência médica, Ninguém está... Em supermercado, comprar ali rápido, né? É, se for, é uma situação bem pontual agora. Está na rua, ou estou tomando, assim, lá numa festa, não até é, bebendo, só conversando com amigos, ninguém de máscara, né? Que nós pegamos lá mais dez pessoas na Vila Piloto, lá na Praça da Cidade, né? Nove e meia da noite, sem motivo nenhum. Pegamos outras pessoas andando na rua, como assim, ah, estou levando para cá, estou indo para lá e vai me enamorada, outro vai não sei fazer o quê, outro... Cada um tem uma justificativa, mas assim, não é motivo. E tem o horário. Todo mundo se organiza para chegar às oito em casa, qual é o problema disso, né? Não tem... Vamos diminuir, vamos... Bom, doutor, agora não precisa ser aumentado também. A gente sabe que é mais difícil, mais complicado fiscalizar os ranchos, as margens dos rios, até por conta do acesso, mas de repente até pediu o apoio da Polícia Militar Ambiental. Já pedimos, é. Porque, assim, a gente vê cada filmagem, as festas dos ranchos... A gente não vai estar todo local, todo momento, mas isso, a Polícia Militar Ambiental tem colaborado, não só na cidade, como também nos ranchos, só para referir, por exemplo, no domingo, eles fizeram também patrulha fluvial, né? No Rio. Isso. É só uma referência positiva nesse sentido. Ele falou que numa época normal, de pesca, inclusive, eles faziam uma abordagem no meio turno de 20 a 30 abordagens de barcos, né? De embarcações, em geral, para normalmente fazer 20 a abordagem. Nesse final de semana, no domingo, fizeram seis. Então, assim, há sim uma diminuição, tem boa parte, né? Porque, claro, a gente vai imaginar aqui quantas centenas de ranchos tem entre as lagos. Tem muito. Então, a grande média está cumprindo, mas temos sim alguns outros que não cumprem. Então, a gente conseguiu pegar alguns já, mas é mais difícil porque é afastado, né? Então, a gente tem... Particular também, tem uma série de... É, então, e é difícil de fazer o acesso, que é fechado lá em cima, a casa lá embaixo, você não pode entrar se não tiver alguma situação de flagrante. Então, a gente tem alguns cuidados. Mas o que a gente pode dizer à população é que, em qualquer local, seja nos ranchos, seja na cidade, a gente tem que haver denúncias, né? Para a gente poder coibir. E se, eventualmente, não puder atender na hora, porque a polícia, nós vamos conseguir estar em todo lugar a todo momento. Porque são situações longe, são situações difíceis, às vezes, de acesso. E a polícia está atendendo ocorrência, continua tendo violência doméstica, continua tendo assalto, continua tendo outras ocorrências, né? O que a pessoa que está do lado, que não concorda, pode fazer? Ela pode filmar, ela pode fotografar, e no dia seguinte, levar na polícia e fazer um boletim de ocorrência. Vai ser apurado do mesmo jeito, vai inibir, vai ser intimado, né? Não tem problema nenhum. Denuncia. Qualquer pessoa que ver presencial, ela conseguiu filmar, tem foto ali, ela vai lá, registra no boletim. Isso, mas o que tem que fazer? Daí só dá o nome, o endereço da pessoa, qual é? O fórum na rua tal, o número tal, isso aqui aconteceu tal dia. Não é simplesmente porque o que acontece? As pessoas ligam para os 190, olha, até aí, acontecendo isso e isso. E até muita denúncia que não tem a ver com Covid, porque o vizinho não gosta do outro aí, tem música alta, chama lá que tem festa. Calma, pessoal, Covid não é música alta, né? Covid é quando tem uma aglomeração de pessoas acima do normal que pode causar uma contaminação. Então, às vezes, tem uma denúncia, chega lá, tem música alta, tem música alta, mas aí tem 5, 6 pessoas lá. Aí não é problema, né? Isso é uma situação que as pessoas, não está proibido fazer uma pequena comemoração entre família ou muito pequena entre amigos, né? Então, temos que cuidar e realmente separar o joio do trigo, porque senão a polícia anda para cá e para lá batendo cabeça e os casos grandes a gente não pega. Como aconteceu no Jupiá aquele absurdo, as semanas atrás que aconteceu aquele absurdo daquele local que não chegou uma denúncia concreta que estava acontecendo e depois na saída da pessoa me atropela e mata uma pessoa, o que é um absurdo, né? Para ver a consequência disso. Então, precisa realmente denunciar aquilo que é concreto. Ah, a polícia não pode ligar o C90 se não tem viatura para aí, não tem problema. Você vai filmar, você vai fotografar, no dia seguinte você vai na delegacia e vai fazer um vestido de ocorrência, no lugar tal, no dia tal, na casa do fulano e tal, teve aglomeração assim, assim, não tem problema nenhum. Vai ser apurado também. A pessoa ser notificada já muda a perspectiva. Mas a pessoa não faz isso mas quer criticar. Aí ela joga na rede social, aí ela recritica e não faz nada, mas ela não fez sua parte. Cidadão aqui, todo mundo tem que ser fiscal, né? Todo mundo tem que ser fiscal. E a gente não vai ter como estar em todo local a todo momento. Mas todo mundo faz sua parte. Eu até recebendo um recadinho aqui da Ivânia Correia, ela dizendo que entrou numa loja no centro da cidade, não vou falar o nome da loja aqui porque não convém, né? Mas ela está dizendo aí que todos os caixos estavam sem máscara, era o maior bate-papo e não eram consumidores não, eram os funcionários dessa loja, né? É absurdo. Então o que eu sugiro numa situação dessa, né? Chame o gerente. Primeiro tem que é uma loja que não respeita você, uma loja que não respeita a tua saúde. Você já deve banir ela como se você fosse de consumidora, né? Eu já... Ela não respeita o consumidor, tem uma semana do consumidor, né? Exato. Uma loja que faz assim, ela não cuida da saúde do consumidor. Então, primeira coisa, né? Eu chamo aí o gerente e digo, olha, isso aqui, a gente, né? Eu sou cliente, então isso aqui tem risco. As pessoas que... Eles têm um fluxo de gente muito grande toda hora e se vocês ficarem sem máscara vão prejudicar todo mundo. E mostrar indignação, até para mudar a atitude, né? E também começar... E chamar atenção. E selecionar. Chama o gerente, o gerente não quer perder o cliente. Exatamente. Então, mas isso acontece. Seguidamente, eu também ando na cidade, compro todas as lojas aí e a gente vê. A gente vê. E aí muitos começam com uma desculpa muito esfarrapada, desculpa a expressão. Ah, mas os mercados estão lotados. É, mas você vai no mercado, tem temperatura na entrada, a maioria está cuidando da numeração de pessoas e a gente está fiscalizando isso. Mas o mais importante, dentro do mercado, a gente vê quase assim, se não é 100%, 99% de máscara. No mercado, está todo mundo de máscara. No mercado, a gente tem que ir. Essencial, a gente tem que ir. E é diferente, porque lá é transitório. A pessoa não chega lá todo mundo de máscara. Os cachos, tu vai estar de máscara. Muitos mercados têm aquela proteção de acrílico. Então, o mercado, além de ser totalmente essencial, o fluxo de pessoas lá é um fluxo muito mais controlado. Às vezes, tem uma lojinha com duas, três pessoas sem máscara. Você vai em outros locais, né? E querendo aí dizer que outros locais estão lotados. Não, essa lotação com máscara não tem problema. Pois é. Aí, restaurantes que às vezes querem comprar com isso. Não, isso não é a mesma comparação. O grande problema aqui em Dreslagoa sempre foi essa questão dos bares à noite, questão de bebida alcoólica. Alguns não são todos. A gente sabe que alguns respeitam mais. Mas tem uns que... Exagera. Então, a gente não tem problema com a maioria dos bares e restaurantes, né? Porque são ordeiros e tudo. Mas aí tem os excessos que daí começa. Quando você bota, eventualmente, muitos eventos, bota música, aí as pessoas bebem. Esse bebê, as pessoas não respeitam mais. Então, você está numa mesa. E aí, na mesa, para consumir, você tira a máscara. E quando você tira a máscara, você começa a falar. Aí você bota a música. Tem que falar mais alto, pele mais, gotículas. Aí você, né? Bêbado já visita a mesa vizinha. Aí você, a gente... A maioria dos abordagens, a gente vê pessoas em pé, visitando outros, saindo, sem máscara. E não é só isso. Daí bêbado também. E isso que tem que entender por que a noite às vezes é problema. Porque aí a pessoa sai. Aí a maioria de acidentes de trânsito, Bem-bergueza volante, acidentes com mortos ou com feridos. Aumenta a demanda no hospital. Aí vai lá para o hospital. Ou briga no bar. Ou, além da briga no bar, ou briga em casa, espacamento de mulher, outras situações que, infelizmente, ainda acontecem. É nesses horários. É por que que acontece a maioria dos B.O.s de noite? Por quê? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica envolvida. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. Falar, querem penalizar determinado segmento. Não é isso. É uma consequência que tudo aquilo ali que está sendo comercializado, infelizmente... E não é culpa do comerciante. Isso jamais. Mas é uma situação real que impacta lá no hospital diretamente. Exatamente. Porque esse final de semana mesmo, chegou várias pessoas com talmas lá e tem que ser internadas. Alguns para UTI no hospital e está lotado. Exatamente. Se diminui a circulação na cidade, em alguns horários também você diminui os acidentes, diminui briga, você diminui violência doméstica e isso ajuda. Por isso das medidas. Doutora Adriana está perguntando sobre as igrejas, né? As igrejas evangélicas que podem funcionar depois das quatro horas no domingo. Tem muitas pessoas perguntando sobre as igrejas. O decreto estadual, que aqui, veja bem, isso aqui, o decreto hoje que estamos cumprindo é o do governo do estado, né? Não é do município. Porque a norma vigente hoje é uma restritiva, né? Ela disse que as 16 horas... Sim, final... Vamos fazer bem simples aqui. Duas regras muito simples. Primeiro, durante a semana, tudo funciona até 20 horas, né? Com regras, tudo funciona 20 horas. Até as igrejas também, só até as 8 horas também. Até as 8 horas. É, tem que terminar um pouco antes para a pessoa chegar em casa, porque 20 é toque de recolher, né? As igrejas também não pode depois desse horário. Depois das 20 não pode. Só pode depois das 20, a questão é pessoal de saúde, posto de gasolina, mercados, e alguma coisinha tem lá no decreto. Tudo bem. O que está diferente? No final de semana está dando confusão. No final de semana diz o seguinte, aquilo que não é essencial fecha às 16 horas. Então, sábado e domingo, às 16 horas, fecha aquilo que não é essencial. Barra, restaurante, comércio em geral, né? O que fica até as 20 daí. As igrejas estão como essencial, mercados, uma série de outras atividades que estão no decreto listadas, né? Então, igreja, sim. Inclusive, para a igreja é fácil, porque todos os dias da semana, inclusive, sábado e domingo, até às 20 pode trabalhar. A gente recomenda que não feche às 20, porque como é que fecha às 20? Daí tem que ir para casa ainda, né? Tem que fechar, a igreja fazer culto, porque termina em 7 e meia, no máximo 15 para as 8, para que as pessoas possam ir até em casa, né? Então, as igrejas podem trabalhar e funcionar tranquilamente, né? Fechando antes das 20 horas, durante a semana inteira, inclusive, sábado e domingo. Acho que aí a gente consegue tirar essa dúvida aí dela, né? Pois é, sim. Muitas pessoas estavam com dúvidas se poderia funcionar depois das 8, gente. Então, até às 8 horas, pode, depois das 8 horas, todo mundo em casa, tá? Isso, vai para casa. Exato. A Ellen Magalhães, só para deixar registrado aqui, olha, estou em isolamento em casa por ter contato com o meu sogro que testou positivo. Mas, no final de semana, muitas aglomerações nos caixas, provadores também, ela está dizendo. O Anderson Firmino, não adianta usar máscara de forma errada. Fui no mercado ontem e 30% das pessoas estavam lá usando máscara de forma incorreta, né? A Ellen Magalhães diz ainda, pergunta se a pessoa da família que convive, mãe, está com Covid, a pessoa que funciona, vai trabalhar na semana, é errado, pode transmitir para outras pessoas, em caso de loja, o que deve ser feito, disseminação, ou pode ir trabalhando como se tivesse nada acontecendo, enfim. Cada, pode falar, a resposta disso, cada situação é a vigilância que define. Então, quem tem contato muito próximo à pessoa positiva, sim, ele pode receber um atestado médico, no sentido do afastamento temporário, de acordo com o médico definir ali, só liga na guarda 10 dias, então, sim, quem tem contato direto, ou quem mora, realmente tem contato direto com a mãe, com o pai que tem, realmente não tem que ficar afastado do trabalho. Se ela está mentindo isso, a empresa não está concedendo, é só avisar a vigilância sanitária, ou o Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Trabalho, que vai tomar previdência. A gente tem vários casos disso, e não foram notificados, e resolvemos. Então, depende da situação, porque às vezes, a filha mora no terreno vizinho, então, ela até passa, mas não tem um contato tão indireto, às vezes está em uma outra casa, só visita de vez em quando, vai de máscara, então, não é assim, ah, se a mãe e o pai tem, não precisa trabalhar, não, não é isso. Depende da situação de cada caso. Então, a vigilância sanitária, quando detecta um caso positivo, então, vai ver, isso aconteceu na delegacia, no Ministério Público, em todo local já teve, talvez aqui também na rádio, deve ter pessoas contaminadas também. Todos os locais, tem pessoas contaminadas, mas não é que todo mundo fica em casa, assim como uma grande empresa. Vai no setor que aquela pessoa trabalha, ou daquela pessoa morre, e bom, quem é o contato direto, na mesma casa, janta junto, almoça junto, dorme na mesma casa, as pessoas com contato muito próximo, tem que se afastar do trabalho. As pessoas que, eventualmente, tem contato eventual, não, porque aí o risco diminui, então, cada caso se resolve. Quem tem contato muito direto, com uma pessoa ativa, com positivo, tem que ser afastada também, os médicos têm dado esse atestado, e as próprias empresas, não querem que isso aconteça, pelo menos as grandes, a gente percebe, que ela não quer contaminar o setor todo, e aí prejudica para ela. Agora, eventualmente, uma pequena, tem poucos servidores, aí fica com medo, às vezes fica faltando gente, acaba tomando esse tudo, que é muito ruim para ela mesma. Se ela botar a mão na consciência, contaminar mais servidores, trabalhadores dela, ou outras pessoas ali mesmo, ela vai ser fechada. Nós tivemos casos de empresas razoáveis de porte aqui, que tiveram que ficar fechada alguns dias, porque tinha trabalhador contaminado. Então, esse cuidado com os trabalhadores é muito importante, né? Afasta-se, tem positivo, que é um contato próximo, e os familiares também, eventualmente, que tenham contato próximo. Doutor, para a gente finalizar, a situação dos leitos, a gente falou aí do hospital, e a gente sabe que o Ministério Público acompanha isso também, desde o ano passado, inclusive já chegou no ano passado notificar o Estado, para que aumentasse o número de leitos. Isso é fiscalizado? O Ministério Público tem acompanhado de perto, essa questão de recursos que vêm para a Covid também, tem tudo acompanhamento, está tudo ok? Estamos acompanhando, né? E agora, de novo, é uma negociação constante, a gente fica atento, e de novo, esses leitos aqui, de novo, por trabalho de reuniões, de coletivos com a Prefeitura, com o Estado, Ministério Público, então, desde que quando os números começaram a acelerar, no meio de fevereiro em dia, a gente já começa a cobrar mais leitos, a gente está preparado, porque assim, aumentar leito, por si só, não resolve, a gente tem que mudar a atitude, como a gente falou, a gente está muito estruturado, a Tres Lagoas, se for pensar pelo tamanho do porte que é, ela tem hoje, 20 públicos, ela tem os 10 UTIs normais, mas 20 só, Covid já são 30, nós temos 30 UTIs em Tres Lagoas, 20 só Covid, hoje já funciona há muito tempo, e nós vamos implementar agora mais 10, vamos para 30 só Covid, sem contar no particular, que o particular também tem alguns leitos, que a gente também está cobrando para que aumente, porque também eles têm que dar atendimento à população que tem o convênio, então veja bem, mas o digamos aí, sempre tem, agora está em 6 lá no particular, nós somarmos, hoje atuando 20 mais 6, são 26, mais 10 que vai abrir agora, nos próximos dias da semana agora, vamos para 36 só Covid, isso é muito leito de 10. O grande problema que a gente falou com a Angelina é que não tem também pessoas para trabalhar. Isso, e qual é a dificuldade, não é só abrir leitos, não é só ter o aparelho, o respirador, nós temos até mais 10 sobrando lá, mas não é isso, não tem isso, porque aí precisa um médico, precisa um médico intensivista, você precisa terapêutico, você precisa técnico, você precisa estrutura física do hospital, o hospital aqui, ou qualquer parte da cidade, foi feito para botar 10 ou 20 UTIs, não essa capacidade, então quando você vai ampliar o UTIs, tem toda uma logística de mudança física do hospital, de questão do encanamento, por exemplo, para a canalização de oxigênio, que é mais difícil, você tem toda uma mudança estrutural que foi sendo feita, a capacidade do hospital tem uma produção própria de oxigênio, mas com uma capacidade X, quando você vai aumentando, ele tem que ampliar essa capacidade, então, isso não é só Três Lagoas, Campo Grande está com uma dificuldade enorme, né, também, porque todo hospital tendo que aumentar leito de UTI para uma situação, ela muda toda a dinâmica, sendo que continua tendo os problemas de infarto, AVC, né, então, é uma situação complexa, não é só aumentar leito de UTIs, tem toda uma complexidade e dificuldade de pessoal, e aí vamos falar o pior ainda, de medicamentos agora, por quê? Porque como há uma alta demanda no Brasil inteiro, começam a faltar sedativos, por exemplo, intubação, ninguém aguenta intubação, porque abre a boca lá com um aparelho gigante, enfia lá na traqueira da pessoa, é uma coisa também sedativa, que se ela não tiver anestesiada, ela não aguenta, ela não aguenta, e esses medicamentos de uso altíssimo no Brasil inteiro ao mesmo tempo, né, começa a faltar, então, esses dias também aconteceu o Pai Naíba, o Pai Naíba tinha as pessoas intubadas lá no UTI, e estavam com falta de medicamentos, se não medicassem, podiam morrer todas lá, então, assim, do nosso lado, a gente tem que ter muito cuidado e entender que é muito mais complexo, não é assim, ah, tem dinheiro, não está faltando dinheiro para ampliar, está faltando gente, está faltando estrutura física, porque não adianta, eu vou repetir, hoje nós temos 20, vamos para 30, não vai resolver, porque se nós continuarmos nessa modo de agir de boa parte da sociedade, vai botar 40, 50 e vai continuar lotado, porque tem que mudar a atitude das pessoas, o vírus é mais rápido, mais agressivo, essa nova cepa, então, a nossa solução é vacina, nós precisamos vacinar, e como a vacina está vindo em conta gota, agora nos próximos meses prometendo vir mais, mas nós estamos muito atrasados, qual é o grande problema? E ele fala, ah, mas o ano passado não se preparou, sim, nós se preparamos, na verdade, nós estamos preparados, a questão que nós fizemos lá um ano atrás, para baixar a curva e baixar, nós vamos manter por um ano esperando essa vacina, que a vacina está disponível em vários, tem quantas empresas, tem mais de cinco empresas disponíveis no mundo para vender, e nós estamos, infelizmente, com apenas duas entregando pouco ainda, vamos começar melhor, vamos melhorar, só que nós estamos muito atrasados, basta ver os países do mundo, então, qual é o problema? A gente levou por muito tempo, mais de um ano estamos levando isso, para que a vacina chegue, e a vacina não chegou, não chegou em quantidade suficiente, pelo menos. E se continuar desse jeito, gente, infelizmente, você vai até 2021, 2022, eu acredito que não, a gente tem que ter pensado positivo, que consiga comprar, agora, tanto o Butantan e a Fiocruz, agora começam a entregar quantidades maiores, eu acho que ontem o Butantan entregou 3 milhões, até a final do mês, mais 9 milhões, o Fiocruz começou a entregar hoje 900 mil, prometeu a final do mês, mais 1 milhão, vai ter, as duas instituições vão ter capacidade de produzir aproximadamente 1 milhão de doses por dia, se isso realmente acontecer, do Butantan fazer 1 milhão de doses por dia, e a Fiocruz, melhor dose por dia, aí, realmente, mas isso está, a partir do final desse mês, mês que vem, está estruturado, se isso acontecer, aí fica muito bom, mas veja, nós estamos atrasados, os países do mundo estão fazendo isso há muito tempo, e aí a gente vê o quê? Todos os países do mundo estão diminuindo o número de casos e mortes, e nós estamos subindo, por quê? Isso é matemática, isso é uma questão, isso não é, é uma constatação fática, hoje, por que isso está acontecendo no Brasil? Porque, passado todo esse tempo, para chegar a vacina, que tem vacina, hoje o Brasil tem pouca vacina, nós estamos, a vacina faz 70 e poucos anos, nós devíamos estar em 50, 40, então hoje, o que foi? Então, é bem importante dizer que pessoas ficam falando, criticando, ah, não fizeram nada até agora, não, foi feito muita coisa, foi segurada a pandemia por mais de um ano, esperando a vacina, e a vacina não chegou a contento. Quem tinha que fazer não fez, que é o governo federal, que infelizmente, me desculpa as pessoas que defendem o Bolsonaro, e aqui não vai uma crítica a essas pessoas, mas na verdade, a gente sabe de quem que é a culpa para as vacinas não terem chegado a tempo, né gente? Só nos resta torcer para que essa vacina venha o quanto antes, para que os estados, os municípios recebam mais doses da vacina, e pedir mais uma vez, para que cada um faça a sua parte, gente, infelizmente, enquanto não tiver doses para todo mundo, é isolamento social, é manter o distanciamento, as medidas de biossegurança, utilizar máscara, álcool em gel, porque senão a gente vai continuar complicado, a gente tem visto aí, todos os dias a gente tem falado de pessoas morrendo aqui em Três Lagoas, infelizmente, nós chegamos no colapso, que nós não temos leitos de UTI para atender todos os pacientes que necessitam, então a gente reforça mais uma vez, para que cada um faça a sua parte, né doutor? É isso aí, muito obrigado, é isso mesmo, até não ter vacina é prevenção, não é uma crítica política, não é só um fato, o fato é que hoje, o Brasil vacina pouco, se vacinasse mais, eu estaria mais tranquilo na saúde e na economia, ponto, isso é fato, isso não é uma questão absolutamente, se gosta ou não gosta, essa é a realidade, então esquece a questão política, o que nós temos que fazer, vacinar, até vacinar, então vamos se cuidar, é simples assim, a matemática é simples, vamos vacinar, estamos vacinando, eu estou afirmando, o Butantan com a Fiocruz, e agora, mesmo atrasadamente, mas vai fazer, está programado fazer um milhão por dia, aí nós vamos estar muito bem, mas isso vai no final de março, abril, então nós até meio do ano temos que cuidar bastante, então até ter a vacina em massa, todo mundo se cuida, álcool gel, máscara, não aglomera, não faz nada de errado, para que a gente vacinar, e a gente vai voltar tudo, uma tranquilidade muito maior.